Quando encontras quem está sozinho Para onde houver dificuldade E se alguém pedir alguma caridade Pensa nesse gesto de humildade Quando vives em comodidade Muita gente sofre de verdade E agindo assim com tanta gratidão Um novo dia então renascerá Como pode? Dou aos outros teu sorriso Como pode? Como pode? Que tudo seja dividido Como pode? Busca sempre a união E a paz com o amor Brilhará Teu sorriso Dividido Quando tudo é pressa corre e vá Quando tudo é pressa corre O bem oferecido ficará O bem oferecido Não te deixes levar Pela vaidade Mostra antes solidariedade Como pode? Como pode? Como pode? Coração vai sempre em frente Como pode? Como pode? Como pode? Normalmente ou de repente Como pode? Como pode? Como pode? Que tudo seja dividido Como pode? Busca sempre a união E a paz com o amor E a paz com o amor Brilhará Como pode? Como pode? Doa aos outros teu sorriso Como pode? Como pode? Como pode? Que tudo seja dividido Como pode? Busca sempre a união E a paz com o amor E a paz com o amor E a paz com o amor Brilhará Como pode? Brilhará Como pode? Brilhará Brilhará Como pode? Doa aos outros teu sorriso Como pode? Como pode? Que tudo seja dividido Como pode? Brilhará Quando? Brilhará 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 E a paz com o amor E a paz com o amor E a paz com o amor Brilhará 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 Brilhará, como podes, brilhará, como podes, brilhará.